Boa noite a todos e todas, mais uma live das 18 horas aqui na minha página do Facebook, na página do deputado Zaratini, na página do nosso companheiro Adriano Diogo e na página dos Jornalistas Livres, com tema quente, muito recente, que é o marco regulatório do saneamento, que na verdade é a privatização do serviço de saneamento básico em nosso país, que foi votado no Senado semana passada. Nós convidamos para essa live o deputado Afonso Florenci, do PT da Bahia, o deputado é uma pessoa que estudou muito o assunto, ele estava aqui com a gente, caiu, já já ele volta. Enquanto isso, a gente vai conversando com o Zaratini, que é deputado federal, e acompanhou esse debate, e com o Adriano Diogo. O Adriano Diogo, além de grande companheiro, lutador, foi vereador, deputado, é coordenador do Setorial Direitos Humanos do PT, ele é geólogo, geólogo, especialista em hidrogeologia, então é alguém que pode colaborar muito nesse debate. E a gente vai começar agora com o Zaratini falando rapidamente com a gente, um pouco introduzindo esse tema. Está aqui o nosso deputado Afonso Florenci com a gente, muito obrigado. O Zaratini vai fazer uma fala rápida para introduzir o assunto, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Zaratini, com a palavra. Tem mais de 200 pessoas aqui na nossa sala acompanhando aqui esse importante debate. Boa noite, Donato, boa noite, Adriano, e meu boa noite especial aqui para o meu companheiro Afonso Florenci, deputado federal da Bahia, já foi ministro da Reforma Agrária, já liderou a nossa bancada, e foi o principal companheiro aí que conduziu os debates dessa lei de saneamento. Conduziu contra, evidentemente, ele esteve na linha de frente aí desse debate, e, portanto, é a pessoa mais abalizada para falar disso, porque ele estudou profundamente esse projeto. Vamos ver se ele volta daqui a pouco, né? Esse problema da internet é terrível. Mas, olha, gente, eu queria falar com vocês aqui basicamente do assunto que hoje está nos jornais, né? O ministro da Educação, Locatelli, nem sentou lá, nem sentou, nem foi nomeado ainda, e já está ameaçado de demissão. É o breve, né? Para recapitular, o Bolsonaro, depois de todas as agressões contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, contra a democracia, resolveu dar uma maneirada, né? E, nessa maneirada, ele acabou demitindo o Abraham Ventraub, o então ministro, que é um terraplanista, né? Terraplanista é aqueles caras que acham que a terra não é redonda, a terra é plana, né? E ele, como terraplanista, como ideólogo, ele queria permanentemente fazer uma batalha ideológica. Ele atacou a China, dizendo que a China era origem... Tinha fabricado o coronavírus, ele atacou o STF, dizia que tinha que começar a prender pelos vagabundos do STF, e por aí afora. Era um permanente criador de caso, um cara permanentemente preocupado em fazer confronto com a esquerda, com tudo que ele considera esquerda, que é todo mundo que não for bolsonarista. Então, nessa medida, era insustentável a manutenção do Ventraub, ele acabou demitindo, deu para ele um cargo no Banco Mundial, que é um absurdo, vai ganhar 150 mil reais por mês, e ele saiu fugido, ele usou o passaporte diplomático para sair do Brasil, e só foi demitido quando aterrissou nos Estados Unidos, quando passou a alfândega dos Estados Unidos. Aí ele foi demitido. E depois o Bolsonaro retroagiu o decreto de demissão, a portaria de demissão, e nomeou esse novo ministro. O novo ministro disse que tinha um currículo maravilhoso. Aí o pessoal começou a verificar, e até o reitor da Universidade de Rosário falou, não, aqui não, aqui ele foi reprovado, reprovado. E agora tem outros problemas, a tese dele tem cópia, transcrições literais de outros textos. Então, é um plagiador também. Então, nós estamos aí sofrendo, porque a educação não pode esperar. As pessoas, as crianças crescem, os jovens amadurecem, e o período escolar não pode ser prolongado eternamente. Então, a educação tem que ter solução. E nós estamos num debate fundamental em Brasília, que é o debate da prorrogação do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. O Fundeb, ele foi criado no governo Lula, já vinha do Fundef, que foi criado no governo do Fernando Henrique, o Lula ampliou, criou o Fundeb, e o Fundeb tem um prazo de vigência, que é o dia 31 de dezembro desse ano. Então, é necessário que a gente aprove ainda esse ano uma emenda constitucional criando um novo Fundeb. E o novo Fundeb, nós queremos que seja com mais recursos para educação. O governo federal, que é contra os fundos, não mandou nenhuma proposta, não abriu discussão. Então, na verdade, o Congresso está andando por conta própria, o que não é bom. É sempre importante que o Congresso se entenda politicamente com o Executivo. Mas eles não querem entendimento. Nós estamos lutando e vamos aprovar o Fundeb. Eu acredito que nas próximas duas ou três semanas a gente vote esse projeto. Então, é isso, Donato. Se o governo, o Executivo, não trata da educação, nós não podemos deixar de tratar e vamos tratar. Está aí o Afonso Florenci, nosso companheiro. Donato, começa aí. Vamos falar da privatização do saneamento. Legal. Obrigado, Zaratini. Adriano, faça a introdução desse tema tão importante para a gente. Diga o som, Adriano. Importantíssima essa discussão com um companheiro tão qualificado como o deputado Afonso Florenci, que já foi ministro da Reforma Agrária, foi presidente da Companhia de Saneamento da Bahia, e nós estamos vivendo uma... Imaginem, senhores, a última vez que o saneamento foi privatizado no Brasil foi em 1969. Logo depois do ato V, o então governador do Estado, Paulo Maluf, e o Klaus Reynack, que era o presidente da Sabesp, eles criaram o modelo de companhias estatais. Então, como é que era antes de haver a Sabesp aqui em São Paulo, a Sanepar no Paraná e as companhias de saneamento? Eram serviços municipais de água e esgoto, assim que chamavam. Aí, então, a ditadura criou o modelo único das companhias estatais. Cada Estado teve uma companhia. Aqui em São Paulo foi a Sabesp. Imaginem, senhores, que todo o patrimônio de todas as prefeituras foi sequestrado incorporado ao novo patrimônio da Sabesp. Numa batalha jurídica enorme. Qual foi a consequência imediata? A alegação é que precisava ampliar a rede de água e esgoto. Só que tinha uma novidade. A novidade era o seguinte. Ninguém sabia. A tarifa de água era a mesma da tarifa de esgoto. Mesmo que a pessoa nunca tivesse o esgoto coletado ou tratado, tinha que pagar. Então, duplicou a tarifa. Isso aí deu uma quebra enorme. Porque as populações mais desprotegidas, digamos assim, mais vulneráveis, não tinham dinheiro para pagar a taxa de água. O que gerava uma clandestinidade. Aqui no Estado de São Paulo, então, tem uma peculiaridade que nenhum loteamento pode ter água e luz regularizadas se o loteamento não tiver. Bom, isso teve problemas. Então, por que o deputado Florencio disse aqui hoje? Ele acompanhou toda a aprovação desse novo marco regulatório. Todo mundo está chamando de lei Coca-Cola. Por que lei Coca-Cola? Porque o Brasil, além da água superficial no Brasil, nós temos a bacia do Paraná, bacia amazônica, São Francisco, essas enormes... nós somos um país que tem mais recursos hídricos superficiais dessas grandes bacias de água, nós temos recursos subterrâneos. Nós temos o aquífero guaraní. Nós temos o aquífero na Amazônia. Aquífero fantástico. Então, isso vai proporcionar uma superexploração. O superinteresse, só para as pessoas terem uma ideia, aqui no Brasil, navios inteirinhos, navios inteirinhos levam água para o Oriente Médio, para o Japão. Então, tem o comércio. E as multinacionais, por exemplo, naquela região de Poços de Caldas, lá em São João da Boa Vista, Poços de Caldas, tem um grande número de empresas que exploram água mineral. Caxambu, e fora a Nestlé. A Nestlé, o Brasil, é o único lugar no mundo onde a Nestlé engarrafa água. Engarrafa água. Então, a água, hoje, um litro de água mineral tem o mesmo valor que um litro de gasolina. Um litro de gasolina. Então, esse marco regulatório, e aí as companhias estrangeiras vão vir para o Brasil e vão começar a assumir os serviços municipais e as empresas também. Bom, vamos pegar o especialista, que é o nosso querido deputado Afonso Florencio, da Bahia, que já foi tudo na vida, ministro, presidente estatal, que é a pessoa que está mais atualizada e estudando isso. Com a palavra, o deputado Afonso Florencio. Saudar Adriano Donato Zara, meu amigo, companheiro, irmão, deputado federal de grande destaque. Muito rapidamente, companheiros, eles com essa 4162 alteram o artigo 5º da lei 11.444 e o artigo 6º da lei 13.529, que é a lei das PPPs, dos fundos públicos para investimentos privados. e a 4162 e a 4162 saneamento para proibir contratos de programa no setor de saneamento água e esgurro. essa medida vai fazer a Sabesp cair na Bolsa de Valores e permitir uma venda depreciada da Sabesp. E a Sabesp, controle acionário, porque a abertura de capital ela já tem um controle acionário de uma dessas multis que exportam, inclusive, água hoje no Brasil, Adriano, ela vai desfazer de contratos ela vai fazer PDV comprada por 40 bilhões e vendida. Continuamos com um problema na conexão do nosso companheiro Alfonso Florencio. Vamos ver se ele volta. Zaratini. Ele está voltando, vamos ver se ele. Só para esclarecer uma coisa que eu acho que é importante, né? Essas empresas estatais, estaduais, que o Adriano contou aí, como elas foram criadas, elas foram obrigadas, já no governo do Lula, a assinar contratos programa com os municípios. Antes, elas nem tinham contrato nenhum, elas administravam o saneamento sem nenhum contato, sem nenhuma obrigação. Aí, no governo Lula, que criou o Ministério das Cidades, o Afonso também estava por dentro disso, elas foram obrigadas a assinar contratos programa com previsões de investimento. A cidade de São Paulo, por exemplo, Donato conhece bem, recebe por mês, por ano, eu acho, um volume de grana da Sabesp para executar melhorias urbanas, etc. Então, faz parte do contrato programa. Esses contratos programa, na nova lei, eles deixarão de existir e cada município ou um grupo de municípios terão que licitar uma nova empresa. A estatal poderá ou não poderá participar, poderá, se quiser, ou não, participar da licitação. Mas, como disse o Afonso, só o fato dela perder os contratos programas já reduz o valor dela violentamente. Então, a Sabesp, que tem o maior patrimônio de conhecimento, de tecnologia e de bens materiais, efetivamente, estações de tratamento, encanamento, um monte de coisa, ela vai baixar o valor rapidamente. E isso vai fazer com que na privatização ela seja vendida barata e a empresa que adquirir com outra gestão, com outra cabeça de lucro, vai tratar de valorizar a ação e depois revender por um valor bem maior. Então, basicamente, essa questão do contrato programa que eu queria aqui explicar antes da gente passar para a fase seguinte, se o Afonso voltar. Mas, Adriano, fala. Já era me explica uma coisa. Então, se as companhias... Vamos ouvir o deputado Afonso, vai? Mas eu queria deixar essa pergunta no ar. Se as companhias estaduais vão perder esse valor, inclusive a Sabesp e tal, por que os governos estaduais e suas bancadas não reagiram diante desse marco? Afonso, podia continuar, por favor? Oi, Afonso, está aí na escuta? Travou, travou. Puta linda. Bom, vamos continuar nós, então. Vai lá, Adriano. Então, porque... Vamos lá, vamos lá. Então, o seguinte... Basicamente, Adriano, os governadores do Nordeste reagiram muito. Foram duas medidas provisórias que foram derrotadas no governo Temer. ele mandou a primeira caiu, a segunda também caiu. Agora, já no governo Bolsonaro, o que eles fizeram? Eles iniciaram esse projeto pelo Senado. Eles apresentaram a medida provisória, a segunda, modificada, com uma nova maioria no Senado, maioria privatista. Aí, esse projeto foi aprovado no Senado, veio para a Câmara, nós resistimos o quanto pudemos, mas aí se fez a aliança dos bolsonaristas com o Centrão de Rodrigo Maia, de Arthur Lira, de todos esses caras, e passaram o trator. Aí valeu o interesse das empresas, o interesse empresarial. E voltou para o Senado, nessa segunda votação no Senado, liderada pelo Tasso Gereissá, que, por acaso, é o dono da empresa distribuidora de Coca-Cola, engarrafadora e distribuidora de Coca-Cola no Estado do Ceará. Por isso que tem esse nome que você falou aí do projeto Coca-Cola, porque tem interesses muito próximos do Gereissá com a Coca-Cola. Então, você vê como é que é. Mas então, não houve, vamos dizer, os governadores resistiram o quanto puderam através das suas bancadas, mas principalmente os governadores do Nordeste, que têm uma visão diferente, por exemplo, do Dória, aqui em São Paulo, que é um privatista, todo mundo sabe disso. Afonso, está na escuta, companheiro? Ai, meu Deus do céu. Vai lá, Donato. Bom, Zaratini e Adriano, eu li alguma coisa, acho que talvez no valor econômico, investidores aí já têm dito que vão investir mais nas regiões metropolitanas, que o interior não é tão lucrativo, deixando claro que há essa política de dizer que com a privatização você vai ampliar o saneamento básico no Brasil, é balela. Eu queria que você desenvolvesse um pouco essa questão. qual o interesse real de uma empresa que quer ter lucro naturalmente e investir no saneamento básico e em quais condições ela teria lucro? Só falar uma coisinha e aí o Adriano vai enganchar aqui rapidinho. Não, é sobre o seguinte, quer dizer, pela lei, isso está na lei, é uma teoria que se der certo era ótimo, mas pela lei os governos estaduais vão ter que agrupar os municípios de forma que uma empresa pegue municípios lucrativos onde tem, vamos dizer, maior fornecimento de água, maior existência de água e maior população, porque aí dá mais lucro, com municípios que dão prejuízo, onde tem pouca água, onde tem pouca população, porque aí ela tem que fazer esse mix. Só que isso, ninguém sabe como vai ser essa distribuição. E o Adriano, que eu queria que falasse um pouco, nós temos aqui a realidade de São Paulo, onde você tem represas antigas, Billings, Guarapiranga, Sistema Cotia, e mais recentemente a ampliação do Sistema Cantareira, mas que a gente já viu que é insuficiente numa época de seca. E você tem o interior do estado do extremo oeste, onde tem problemas enormes de água, não é isso, Adriano? Você que conhece bem a geologia, podia falar um pouco sobre isso também. Vamos ver primeiro do ponto de vista do negócio, vai, vamos ver o negócio. Negócio assim, como eu vejo, os chamados investidores, os chamados investidores, onde que o capital investia demais no Brasil? Na construção civil, tanto da construção civil, das grandes obras de engenharia, de obras estatais, como construção de estradas, hidrelétricas, e a construção civil, ele voltou? A construção civil... Afonso, você está aí? Ele está congelado ainda. Vamos, segue aí, Adriano. Afonso, desliga a imagem e fica só com o som. Vamos ver se dá certo. Fala no celular, então, com ele. Fala no celular. Bom, vamos lá. Então, tem um dinheiro que é também aplicado nas bolsas e tal, que é o dinheiro da construção civil. Esse setor da construção civil, das grandes empresas, está congelado, está congelado. Esse processo da Lava Jato, da quebra das grandes empreiteiras nacionais, da Norberto Odebrecht, da OAS, essas grandes empreiteiras, então, esse dinheiro, em algum lugar, com alta rentabilidade, ele tem que ser investido. e também as particulares, essas grandes companhias de construção civil, Cirela, por aí afora. Bom, esse pessoal, esse dinheiro, e esse dinheiro que está na Bolsa, ele pode ser reinvestido. Aonde ele pode ser reinvestido? Nesse setor de água. Porque ele vai ter uma... Imagina você, você vai comprar uma Sabesp, que é a companhia mais espetacular, mais bem estruturada no Brasil, a preço de banana. No outro dia, essa companhia, a mesma Sabesp, que praticamente vai quebrar o seu valor reduzido, porque a Sabesp é uma companhia de capital aberto, ela tem ações até na Bolsa de Nova York, e é uma das companhias mais exemplares do Brasil. Pois bem, essa companhia é vendida para particulares. então ela sai da mão do governo do Estado de São Paulo, lógico que ela tem investidores, e esses particulares compram. Só nessa compra, e quer ver outras fantásticas companhias, a do Paraná, a Sanepar, a do Rio Grande do Sul, a do Rio Grande do Sul, são companhias modelares, modelares. essas companhias vão ser compradas no preço mais baixo, no preço mais baixo, na bacia das almas. Então, só na compra, aí, as pessoas, além da exploração dos serviços, as companhias que compram, elas são donas das... Então, vamos dar um exemplo das... o Zanacini me falou. Para que são construídas as represas no Brasil? 90% das represas é do sistema hidroelétrico. São poucas as barragens de água com o uso exclusivo de água. Tanto é que nós temos aqui o sistema Billings, Billings, Guarapiranga, Rio Grande, que eram empresas hidroelétricas para gerar água para a usina Henry Borgen e Cubatão. Aí, houve uma modificação. Parte dessa água é para a potabilidade, para a água de bebê. Mas, as grandes barragens, o complexo Ilha Solteira, todas aquelas barragens no Paraná são para hidroelétrica. Muito bem. A partir daí, esse uso vai ser múltiplo. Fora os aquíferos. Então, vamos dar um exemplo. Tem postos artesianos de mais de mil metros de propriedade que têm vazões espetaculares de 800, 900, um milhão de litros. Um milhão de litros. e esses postos vão ser particulares. Particulares. Então, você pode vender essa água tanto para abastecimento como para a questão industrial. Outra questão, irrigação. A água, tem muita água de irrigação. A água de irrigação é uma água praticamente gratuita que o cara põe a bomba lá na beira do rio e começa a bombear, bombear. essa água vai ser cobrada. Cobrada. Então, e mais, cobrada em dobro, porque toda água potável usada, você paga o esgoto tendo ele ou não. Então, é um negócio da China. É um negócio da China. Tanto você ser um acionista dessas companhias que vão comprar, então, é como se fosse um jogo combinado. Nós três combinamos e nós formamos uma companhia e a gente compra a Sabesp, compra uma parte da Sabesp. Aí a gente compra qual? Ah, compra um lugar onde dá retorno. Qual é o lugar que dá retorno? Além de São Paulo, grande São Paulo, que tem zonas industriais. É o Vale do Paraíba, é Ribeirão Preto. São essas cidades onde a água tem um enorme valor, uma enorme uma enorme circulação. Você não vai no Vale do Ribeira fazer, comprar aquele setor do Vale do Ribeira, que é um setor altamente deficitário, pobre. O Oeste Paulista é uma região ultra carente de água, ultra carente, né? Mas você pode utilizar até a água, você pode comprar água quando no processo dá cheia, você pode comprar água do sistema elétrico. Você pode comprar água do sistema elétrico, das barragens do sistema elétrico. Então, na realidade, isso não é uma operação de saneamento, é uma operação contábil, é uma operação de bolsa. Por isso que esses capitais que estavam sem aonde investir, vão ter uma chance de ouro para multiplicar seus lucros. Agora, a população é o que menos interessa. Isso que eu estou tentando falar, porque aqui no Brasil, além desses isotônicos, dos refrigerantes, nós vendemos, a Nestlé fabrica água no Brasil para levar essa água para outros países. Isso que eu estou tentando explicar. Pronto. Está muito longo a rede. Legal, foi legal. Vamos ver se o Afonso, só com áudio, ele consegue falar. Pronto, vamos embora. Exatamente. Vocês estão me ouvindo bem, Zara? Agora sim, ouvimos bem. Está me ouvindo Donato, Adriano, Zara, e seguidores, desculpem aqui, está chovendo muito, nem no Wi-Fi, nem no telefone 4G, nem no computador, mas aí tirei a câmera e parece que dá para ouvir. Adriano, é exatamente isso. Eu vi, Zara, você falando dos blocos. Vejam, essa 4162 não tem um dispositivo sequer novo da presença do setor privado na operação de sistemas de água e esgoto. Ele apenas exclui a possibilidade do setor público. O projeto aprovado no Senado, no artigo 15, altera o artigo 10 da 11, da lei 11.445, a lei de saneamento, para incluir ali a vedação para operações de saneamento por contrato de programa. O contrato de programa está previsto para gestão associada na Constituição, artigo 241 da Constituição. Ele existe em metrô, em várias áreas da administração pública, onde um ente subnacional contrata outro, ou seja, municípios de uma região metropolitana contratam uma empresa de metrô estadual. Isso é corriqueiro. O que é que o 4162 faz, no artigo 5º, alterando o artigo 10º da lei 11.445, proíbe contrato de programa para a operação de sistema de água e esgoto. Aí, também, o 4162, no artigo 6º, altera a lei 13.529, que é a lei 17, que é a lei das privatizações dos fundos para privatizações. Para que ele altera? Para dizer que não pode ter privatização com contrato de programa, só com contrato de concessão. E ele ainda autoriza que um contrato de programa, que é um instituto jurídico único do poder público, se uma empresa privada comprasse a BESP, ela leva contrato de programa, o que é inconstitucional. Além disso, ele cria blocos pelo Estado, quer dizer, se o governo de São Paulo quiser vender a SABESP com, digamos, metade dos municípios, só os rentáveis, que hoje têm contrato de programa, ela cria o bloco e licita, faz uma manifestação de interesse e transfere o controle acionário. Portanto, essa 4162 não tem sequer uma nova forma de participação do setor privado. Então, eu tenho dito, Adriano, eu vi a sua exposição sobre os aquíferos, eu tenho dito, Zara Donato, que esse é um PL para a especulação, o desmonte de empresas saudáveis, porque esses investidores que fazem rapinagem financeira de empresas não vão para os municípios e as empresas deficitárias. Portanto, ele é um desserviço e é impressionante que deputados de São Paulo que têm votação, que passaram pela Sabesp, tenham votado a favor do 4162. Nós vamos, ela vai ter uma judicialização grande, suprime a prerrogativa de municípios que é constitucional e eu considero que ela vai sofrer derrota judicial, Zara. O Samuel Moreira votou a favor? Funcionário da Sabesp, né? Funcionário da Sabesp, fez a carreira... Votou a favor na Câmara? Votou a favor na Câmara? Eu peço, o DB orientou a favor, defendeu, e é muito grave isso, eu acho que os funcionários da Sabesp não sabem que pessoas com a trajetória de dentro da empresa tiveram essa votação, viu, Donato? Viu, Zara? Adriano? Agora, eu queria que você desenvolvesse um pouco com essa questão constitucional aí, são os municípios que têm a titularidade sobre a exploração, como é que funciona isso? me permita falar rapidamente, Adriano, a titularidade é municipal, para criar públicos, o que o 4162 chama de bloco, tem que votar nas Câmaras de Vereadores e na Assembleia Legislativa, porque é uma empresa estadual a Sabesp. Aí, o que é que ele está dizendo? Para privatizar, o Estado pode, sem consulta a municípios, criar os blocos, e isso vai ocasionar o desrespeito a uma prerrogativa constitucional dos municípios de, digamos, de fazer a escolha de com quem prestar o serviço. Então, são dois aspectos de inconstitucionalidade, entre outros, mas esses dois são os mais graves. O desrespeito à previsão constitucional de contrato de programa como forma de gestão associada e a quebra da titularidade do município. Isso vai judicializar, causou insegurança jurídica, mas, Donato, você sabe, especulador não se preocupa com isso, acha que resolve com dinheiro. E a população é que vai ser prejudicada, Donato, porque vai ter majoração tarifária, tarifas mais caras nas regiões onde for superavitário, onde o sistema derretorno, Adriano, e nas regiões onde não houver retorno, vai ter desabastecimento, que a empresa privada também não vai poder operar, Zaratini. Afonso, aqui em São Paulo, por exemplo, no município de São Paulo, a Sabesp tem um contrato-programa, que ela paga para o município, além de ela ter que fazer as obras e o abastecimento para a água chegar na casa das pessoas e para levar o esgoto, ela tem prazos para cumprir e tal, nesse contrato-programa, ela ainda paga ao município um determinado valor, que o Donato sabe qual é, eu não sei. Por volta de 300 milhões de reais por ano para um fundo municipal de saneamento, que é gerido paritariamente entre a prefeitura e o Estado. Então, quer dizer, se... É uma decisão onerosa, não é, Donato? Na lei, uma decisão onerosa, Dara. Isso. Então, Afonso, ela vai ter, tem um prazo para esse contrato-programa ser extinto, ou seja, a prefeitura de São Paulo, se for extinto, pelo que eu estou entendendo, vai ser, ela vai perder os 300 milhões por ano, né? E vai vir uma outra empresa, ou a própria Sabesp, vai disputar uma licitação. Qual é o prazo aí para a extinção dos contratos-programa, Afonso? Eles puseram prazo para, primeiro, para cumprimento de metas. Então, o contrato já é assinado, mas ele vai ser submetido a novas regras, não previstas no contrato. Isso causa insegurança jurídica e vai ter judicialização em torno desse tema. Além disso, os contratos têm seus prazos contratuais. Tem que ver quando foi assinado o contrato da Sabesp com o município de São Paulo para ver qual é o prazo previsto. Qual é a novidade da 4162? Se não preencher os novos condicionantes estipulados pela lei, esse prazo poderá ser abortado. Isso é ilegal. O município de São Paulo, dependendo de quem for o prefeito, se ele, de fato, representar os interesses dos munícipes, não vai aceitar que a ANA, porque aí agora é uma atribuição de regulação criada também na 4162, denuncie o contrato. Esse é um aspecto também inconstitucional pessoal. Entretanto, eles dão prazo também para renovação de contratos. Então, a Sabesp pode propor a denúncia desse e a negociação de um novo contrato. Entretanto, nessas novas lições, o contrato não é extinto imediatamente. Isso seria inexequível, mas ele pode ser renegociado, só que nesses termos. Quais termos? A garantia de universalização de água e esgoto. No município, como o de São Paulo, onde a cobertura já é muito expressiva, mas ainda há crescimento urbano desordenado, por falta de política habitacional, por falta do direito capacidade em função do modelo de gestão do PSDB, pode haver áreas ainda deficitárias, sem cobertura, e, portanto, se o município, se a Sabesp não investir, o contrato pode ser inválido. Esse 4162 é cheio de armadilhas para inviabilizar a prestação do serviço público. Por isso, é que é um prognóstico, mas um prognóstico sustentado nas evidências contidas no projeto de lei, que agora vai para a sanção presidencial, é que ele inviabiliza a prestação do serviço público por empresas públicas estaduais, serviço público de saneamento, e leva por definição a extinção do contrato de programa e, portanto, a extinção das empresas estaduais, e aí virão empresas municipais. Para concluir aqui minha intervenção, Zara, Zaratini, nós vimos no período do colapso do sistema cantareira que a ordem de grandeza necessária de investimentos para a dragagem era similar à distribuição de dividendos pela Sabesp. Ao invés da Sabesp fazer a intervenção em cantareira ou ampliar a coleta de esgoto no litoral norte de São Paulo, onde ainda não é universalizado, ela está distribuindo dividendos na Bolsa. O que é ainda no caso de uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Nova York, mas tem controle acionário público. Do jeito que está aí, vai transferir o controle acionário para uma empresa privada, uma Coca-Cola da vida. E aí a população vai ser muito prejudicada, Zaratini. Donato. Tem uma pergunta aqui, Donato, sobre isso. A Miriam Andrade Guimarães acabou de fazer essa pergunta desse assunto. Jamais me esquecerei do que aconteceu em São Paulo, quando os paulistas ficaram sem água. Vocês poderiam comentar quais as causas dessa desgraça que o Alckmin tentou esconder? Então é isso, Miriam. O Afonso falou, eles preferiram distribuir os dividendos, ou seja, os lucros, distribuíram os lucros para os acionistas e a Sabesp, é bom lembrar, 50% das ações da Sabesp estão na mão de investidores, entre aspas, empresários, empresas, nacionais e internacionais. Então ela distribuiu dividendo ao invés de investir no abastecimento de água para a região metropolitana e nós tivemos aquela seca nas torneiras que foi violenta. Tiriano, você estava nessa época na Assembleia, como é que você acompanhou essa história da falta d'água e as razões disso? O problema é o seguinte, para aumentar a oferta de água no estado de São Paulo precisa haver investimento. Qual é a única região do estado de São Paulo em que as águas estão despoluídas e elas poderiam formar um novo manancial de abastecimento além do sistema cantareira? É lá no Vale do Ribeira. Então, o Antônio Hermílio de Moraes, o grupo Rotarantim, é o dono de praticamente todas as represas que vão de São Roque até o Vale do Ribeira. Então, o grupo Rotarantim tem interesse porque são barragens reversíveis. Elas são um sistema de barragens que começa lá no Vale do Ribeira e vem até as mediações da Grande São Paulo. Então, esse sistema é um sistema duplo de abastecimento de água e geração de energia. Porque, na medida que a água vai sendo bombeada, ela vai gerando energia. Bom, então, esse impasse existe há mais de 20 anos que não tem nenhuma expansão da oferta de água potável no estado de São Paulo. Por isso que tem essa crise. Porque onde tem represa no Brasil e em São Paulo? Tem na cabeceira do PT, lá no alto do PT e o sistema cantareira. O resto está tudo comprometido. Então, esse plano agora de privatização vai entregar para esses grupos tipo grupo Rotarantim a possibilidade deles fazerem as empresas venderem a água e venderem a energia. Esse último raciocínio. Esse projeto jamais passaria em autorização dos governadores. Então, o que eu estou tentando dizer desde o início é que foi uma operação combinada. Agora, como fica o Oeste? Que foi a pergunta que o Zaratini falou. Oeste paulista depende de água subterrânea. 90% da água de Ribeirão Preto é proveniente de aquifero. Lá começa o aquifero Butucatu. Boa noite. Então, o que acontece? Vai haver, no Nordeste, por exemplo, a responder essa pergunta para vocês entenderem, desde a Sudene, desde a Sudene, do Celso Furtado, lá no fim da ditadura, é que não se aumenta a oferta de água. Poucas barragens, poucos sistemas. Então, nós estamos entregando para o setor especulativo financeiro toda a produção de água, seja água superficial, de barragem, como água subterrânea, e eles vão ter um monopólio de cobrar quanto eles quiserem. Para o Estado de São Paulo, as pessoas podem falar, pô, finalmente vai ter dinheiro para fazer barragem, para a água. Mas é um grande negócio, o abastecimento de água e para a população não foi levado em consideração, não foi levado. E depois... Adriano, tem outra coisa também, tem o lado do esgoto, que eles dizem, olha, só 50% dos brasileiros têm esgoto tratado. Então, é preciso a iniciativa privada para resolver esse problema, porque as companhias estaduais não conseguem. Olha, essa questão do esgoto, a gente tem que discutir, porque tem muita... tem muito problema aí. Olha, eu queria lembrar, a despoluição do Rio Pinheiros, o Geraldo Alckmin entrou dizendo que ia jogar lá um tal de flutuação, flora... flutuação, 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 ia despoluir, gastou um dinheirão, não resolveu nada. Então, o problema da despoluição é exatamente controlar as indústrias, o esgoto das indústrias e o problema das favelas, que é um problema de moradia, moradia, o camarada mora na beira de um córrego, certo? E não tem a coleta de esgoto, nem muito menos tratamento. Então, o problema está na moradia das pessoas aqui nas regiões metropolitanas. Eu não sei se estou falando bobagem, Adriano, o que você acha? O Afonso... Vai devolver para o Afonso, é o nosso... O Afonso, como ele tem que sair, tem uma questão aqui da Helena Maria Firmino do Amaral, mas eu queria fazer essa pergunta. Ela pergunta o que farão a respeito dessa privatização, ou seja, quais os próximos passos dessa disputa? Eles... Me permita, Donato, eu agradeço porque eu tenho um programa na TV PT agora sobre esse tema, fui convidado a debater, mas veja, o próximo passo é o judicial. Vai haver uma enxurrada de ações de inconstitucionários no Supremo assim que essa lei for sancionada por municípios, por... agentes públicos não necessariamente gestores municipais e... É impressionante, Donato, Adriano, Zaratini que no Senado os parlamentares, o PT foi o único partido que orientou não, outros parlamentares, a senadora Zenaide, outros parlamentares votaram contra, mas partido único que orientou contra esse PL foi o PT Zaratini e é importante dizer que o argumento do governo é que haverá 700 bilhões de investimento privado para universalizar, para garantir água tratada e coletar também de esgoto e isso é inexequível sem investimento público, por isso eles alteraram a lei 13.529 de 17 que é a lei de fundo público para privatizações e tiraram o contrato de programa, quer dizer, eles não querem PPP, eles querem controle acionário sendo transferido do público para o privado, se já tivermos problema com a Sabesp, por exemplo, com Cantareira, com o controle acionário ainda sendo público, imagine não sendo público, sendo todo privado, então a resposta é essa, vai ser primeira etapa judicialização e a segunda etapa vai ser de operação por empresas já sucateadas, que quando eles passarem a judicialização eles vão primeiro sucatear a Sabesp, transferir o controle acionário, vai ter queda da qualidade de serviço e aí é o que Zaratini disse, vai ter que ter luta social da população que vai ficar sem água, eu acho que é isso aí que responde a pergunta. Zaratini, vocês querem fazer uma última questão para o Afonso? Só para aproveitar como ele vai ter que sair já, vocês querem fazer alguma última questão Adriano e Zaratini para o Afonso? Eu queria, se for possível, Afonso, me fala uma coisa, eu imagino você que em 1975, 75, 76, a ditadura estava querendo abrir o arquipélago de Fernando de Noronha para o turismo e aí o presidente da Embratura era o Miguel Colassuano, eu fui lá para Fernando de Noronha fazer um estudo de viabilidade, porque a ditadura achava que Fernando de Noronha podia ser como aqueles arquipélagos portugueses lá, aquelas coisas de cassinos, aquela coisa e lá fomos nós, moleque de tudo, fazer o levantamento de Fernando de Noronha e descobrimos aquele caos do ponto de vista de saneamento, de abastecimento, que agora virou uma loucura total que abriram tudo. E a gente ficou, se deparou com a realidade do Nordeste, do planejamento e também daquele projeto de irrigação de petrolina, juazeiro, enfim, como é que está a situação do Nordeste e como é que fica a situação do Nordeste hoje com a aprovação desse marco? Visto que hoje nós temos dois Brasis, o Brasil nordestino, popular, socialista e o Brasil, o resto do Brasil. Como fica a realidade nordestina diante de tantas dificuldades com esse novo projeto, com essa nova lei? Esses dois Brasis não são só regionais, são também dos sistemas integrados. Então, Salvador, Feira de Santana, a Bahia tem aproximadamente 15 municípios superavitários, porque tem mananciais, aquíferos, alguns até por gravidade, portanto, a energia elétrica, o bombeamento não encarece a operação do sistema e, assim, esses sistemas superavitários serão canibalizados, serão rapinados pelo setor privado. Já as regiões semiáridas, o setor privado vai abandonar. Por isso que eu digo que ele é o PL da tarifa alta, onde é superavitário retorno, digamos assim, para a população será sentido a lei como tarifa mais alta e onde hoje o sistema é deficitário, ou seja, não dá retorno na região semiárida, haverá escassez, porque haverá falta de operação do sistema. Por isso, esse PL é um desserviço, mas isso ocorre não só na Bahia, no Oeste Paulista, alguns municípios de São Paulo, o sistema é deficitário, não tem retorno, não vai ter empresa privada, vai ter que ser uma empresa pública municipal, como não tem subsídio cruzado, ou a tarifa vai para a estratosfera, ou ela será um sistema com colapso, portanto, com desabastecimento. Donato Zaratini, Adriano, desculpem a conexão. Zaratini, eu quero lhe fazer um pedido, viu, Donato? Quero um convite para que eu possa participar de outra oportunidade. Vou convidar vocês para uma conosco na Bahia sobre esse tema e que eu possa também estar com a cara na tela, digamos assim. Muito obrigado, abraço carinhoso para vocês. Valeu, papai. Obrigado, Afonso. Obrigado, vai ser convidado sim. Vê um dia que não vai chover muito aí que a gente convida. É, tá bom, muito obrigado. Saúde aí para todos. E a telecomunicação já privatizou, hein, gente? Hoje saiu até um relatório. Olha só, os caras foram fazer uma pesquisa quais os melhores países para ter home office. O Brasil ficou em quinto lugar dos piores. Não é quinto lugar dos melhores, dos piores. Por dois motivos. Primeiro, pela baixa qualidade da conexão da internet. E segundo, porque mais da metade dos lares brasileiros tem criança com menos de 15 anos. Jovens, com menos de 15 anos. E todo mundo sabe que a criança fica do lado ali do papai e da mamãe e fica atrapalhando o home office. Então, essa tentativa de... Mais uma tentativa de desregulamentar o mercado de trabalho no Brasil pode ser que dê com os burros na água, por conta dessa dificuldade estrutural do Brasil. Mas diga lá, Donato. Eu quero fazer uma última questão aqui. Já que a gente não tem mais o deputado Florencio da Bahia e tinha uma visão geral do aspecto do problema, mas tem uma questão que traz aqui bem para a nossa realidade. O problema não é somente em relação às favelas. O lago do Ibirapuera, poucos sabem, mas é poluído por condomínios e casas de alto padrão, que, sério, não conectam seus esgotos à rede da Sabesp, que cobre ali 100% da área. Aquelas bombas do lago não são de enfeite, são para aerar a água poluída pelos esgotos. E ali não tem uma comunidade sequer. O Adriano conhece bem a situação do lago. Então, eu queria que o Adriano falasse disso para a gente entender melhor a situação do lago de Ibirapuera. Bom, o governo da Marta Suplicy, no governo da Marta Suplicy, através do Edicinho e dos companheiros, e o companheiro da Sabesp, que trabalhava lá na Secretaria de Governo, com o Bira, nós fizemos o projeto da despoluição da bacia do sapateiro. Então, o córrego, os lagos de Ibirapuera, então, essa informação é parcialmente correta. Os lagos de Ibirapuera, quando Ibirapuera foi feita em 1954, eles eram o desaguadouro do esgoto de toda a Vila Mariana. Então, no fundo dos lagos de Ibirapuera, formou uma substância lodosa. Mas, no governo da Marta, nós fizemos toda a despoluição da bacia do córrego do sapateiro. Onde vem o córrego do sapateiro? Ele vem pela rua da Cinemateca. Vem pela rua da Cinemateca. E ele deságua lá e pega toda aquela bacia da Sena Madureira, inclusive, da Escola Paulista. Nós fomos em todas as... Nós separamos todo o sistema de água de chuva, de esgoto, canalizamos todo o esgoto da Escola Paulista de Medicina, do Hospital São Paulo, não entra uma gota de esgoto no lago do Ibirapuera. Só tem o extravasor de um córrego que vem pela 23 de maio. Quando o nível sobe, então entra um pouco da água da 23 de maio com um pouco de poluição. O que precisava ter feito? Quando nós fizemos as fontes, tinha que rebaixar o nível do lago, fazer uma ensecadeira, deixar o lago só com o lodo, retirar o lodo seco, com trator, e fazer aquele lago um espelho d'água com peixe e tudo mais. Não deu tempo, acabou o governo. Então, a única bacia totalmente saneada pela prefeitura, no governo do PT, que a mata era prefeita, foi a bacia do sapateiro. Isso era para ser estendido para todas essas outras bacias. Mas o Zaratini perguntou, e eu vou responder, o sistema de água com a aprovação dessa lei, você perguntou do esgoto, uma hora eu posso responder com mais calma que o nosso programa já acabou. É o seguinte, nós vamos ficar que nem está a energia, ou pior, que nem a telefonia. Ninguém sabe o que vai estar comprando, por que preço vai estar comprando, eles vão oferecer o produto que eles querem, e foi um desastre. Os governos estaduais, e principalmente as assembleias legislativas, têm que reagir à aprovação desse programa e saber exatamente o que está sendo aprovado. Então, esse programa foi importantíssimo, obrigado pela oportunidade, podemos continuar numa outra vez. Valeu, Adriano. Zaratini, sua fala final aí. Concluir aí, o Adriano deu essas dicas aí, era importante, ele conhece do assunto, foi secretário do meio ambiente aqui, do Verde Meio Ambiente no governo da Marta Suplicy, e fez um trabalho muito grande. Inclusive, eu me lembro que o Adriano me levou uma vez numa pedreira lá em Guaianazes, que ele transformou na primeira, no primeiro piscinão natural da cidade de São Paulo, que está lá até hoje, né, Adriano? Acho que está lá até hoje. O pior é que agora a quantidade ocupou toda a borda, precisamos ir lá, porque está um perigo lá. Mas foi o primeiro piscinão numa cava de pedreira, foi maravilhoso. E controlou as cheias ali na região de Guaianazes e Itaquera. Aquilo ali foi muito bom, muito bom. Então, gente, eu acho assim, nós vamos ter uma dificuldade muito grande daqui para frente na questão da água, né, o, o, esse Dória quer vender a Sabesp, quer vender a Sabesp na Bacia das Almas, né, ela vai estar desvalorizada agora, porque ela perde muitos contratos, né, ela vai perder esses contratos, e aí, evidentemente, o preço cai. Quem comprar tem uma certeza, que eu acho que aí, Donato, é uma coisa que é muito difícil. A Sabesp vai continuar operando na cidade de São Paulo, porque é muito difícil uma outra empresa disputar com a Sabesp a cidade de São Paulo, que é o maior mercado, e é o mercado mais lucrativo. E é o lucro que a Sabesp tira em São Paulo que banca a operação em cidades que ela é deficitária. Então, aquelas cidades deficitárias vão ter que pagar muito mais caro, e o lucro de quem ficar com São Paulo vai aumentar enormemente. Então, é mamão com açúcar para as empresas privadas, né, um supermercado que elas vão entrar aqui e ganhar muito dinheiro. Então, infelizmente, mas eu acredito que o Afonso tem razão numa coisa, vai ter muita briga jurídica ainda, e muita briga social. Só para lembrar, Adriano, quem já não viu aqueles filmes americanos que mostram ali o Oeste, tem Los Angeles, né, e que tem aqueles canais de água em que os mafiosos disputam quem que ia liberar a água? Pois é, aqui vai ser um pouco isso, né? A máfia, agora não é máfia de metralhador, é máfia com talão de cheque, como dizia o Chico Buarque, né? E Miami também é assim, Miami também é assim. Donato, como foi a aceitação do público hoje? Foi bem? O povo gostou da nossa? Foi muito técnica? Qual é a avaliação que vocês têm aí? Foi bem, o único problema é que a gente teve o problema da da conexão, né? A conexão sempre atrapalha, porque aí o pessoal também fica irritado, né? A gente também, né? Todo mundo fica agoniado, né? E às vezes tem gente que desiste. Mas legal, pessoal. Obrigado, Zaratini, obrigado, Adriano. Amanhã a gente tem mais uma às 18 horas. Grande abraço a todos, boa noite, cuidem-se. Falou, gente! Tchauzão! Tchau! Tchau!